Música Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa ABC da Comunicação pela TV mais ABC. Obrigado pela oportunidade de entrarmos na sua casa para discutir um pouco mais sobre o mercado da comunicação e do marketing. Como você já sabe, todas as quintas-feiras receberemos aqui, ao meu lado direito, uma agência de propaganda da região do Grande ABC. E ao meu lado esquerdo, um anunciante, um veículo ou um fornecedor especializado da nossa região que atua dentro do nosso segmento. E hoje, nós vamos discutir um tema muito importante e polêmico, a mídia no Grande ABC e a relação entre agências e veículos. Hoje, tenho o prazer de receber aqui comigo, ao meu lado direito, Rodrigo Messias, sócio-diretor da Ata Publicidade e Propaganda de São Bernardo do Campo, que completa 10 anos de atividade neste ano de 2015. E, além disso, o Rodrigo foi eleito o melhor profissional de mídia da região na primeira edição do Prêmio ABC da Comunicação. Rodrigo, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Boa noite, Bonete. Boa noite, Walter. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aí, né? Vamos começar o programa. Bom, ao meu lado esquerdo, representando um grande veículo da região, um dos principais jornais que nós temos, recebo Walter Estevam Jr., publisher do jornal ABC Repórter. Walter, obrigado por estar aqui com a gente para a gente poder debater um pouco mais a mídia no Grande ABC. Obrigado, eu. É bom estar aqui na TV Mais, que é a maior vitrine de comunicação hoje daqui da região da ABC. Bom, e você também pode participar do nosso programa enviando uma pergunta, sua opinião e participando do nosso concurso da semana. Como você sabe, aqui impera a criatividade. Então, queremos que você envie um slogan, um título, uma ilustração ou uma criação. Passo, então, para a Vivi, para que ela possa apresentar os prêmios dessa noite e o nosso concurso. Vivi, com você. Boa noite, Bonete. Boa noite, convidados. Como o Bonete disse, você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para o abcdacomunicação.com.br ou pelo nosso WhatsApp 9 4709 2534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados ou participe do nosso concurso, que tem hoje como tema a campanha de combate à dengue. Você pode enviar um título, um slogan, uma arte ou uma ilustração. E a melhor ideia ganha o jantar para duas pessoas no Estação Leopoldina em São Bernardo do Campo. Além do concurso, hoje iremos sortear um kit especial do ABC da Comunicação e o livro Manual de Prioridades do CEO de Niel Gia Ratana e cinco pares de ingressos para o filme Risco Imediato. Participe! Obrigado, Vivi. E antes de começarmos nosso debate sobre este tema tão importante, eu gostaria que o Rodrigo falasse um pouco sobre a história da ATA e a sua trajetória no mercado publicitário. Rodrigo, a gente sabe que a ATA completou 10, está completando 10 anos. Você veio de uma área totalmente diferente, desse optou pela comunicação. Eu queria que você contasse um pouco da trajetória da ATA, que é tão importante na nossa região, principalmente por trabalhar com o foco na mídia no grande ABC. Boa noite, né, Bonete? Começamos há quase 10 anos atrás, né, plantamos essa sementinha aqui no ABC. Na verdade, vamos completar esses 10 anos agora em dezembro, por acaso, no dia 4 de dezembro, que é o dia da propaganda. E aquilo, a ATA vem desenvolvendo um trabalho aqui no ABC. O nosso foco é mídia aqui no ABC, desenvolver publicidade para esses clientes que têm aqui, e tem potencial, a gente vê que aqui tem muita empresa, tem muito prestador de serviço, muito estabelecimento. Infelizmente, muita coisa é levada para algumas agências de São Paulo, mas, assim, aqui tem boas agências e, assim, a gente resolveu cavar o nosso espaço aqui e também desenvolver o nosso trabalho, tanto no varejo, alimentação, atendemos algumas coisas na área de automobilismo. É uma coisa que eu queria que você comentasse, até antes de passar para o Walter para apresentar o jornal, é que a ATA, ela tem um dos pontos, acho que, fundamentais, que é a relação longínqua com os seus clientes. Um exemplo disso é a Berlim, mesmo assim, com o Valetão Pneus e outros clientes importantes que vocês têm. Como que você constrói essa relação de longa data, né, principalmente quando a gente fala aí de Berlim, de Valetão, de outros clientes que estão muito tempo com a ATA Publicidade e Propaganda? É muito mais que um prestador de serviço, a gente acaba construindo uma relação de amizade com o cliente, né. A gente estava discutindo isso ontem, inclusive, lá na agência. A gente procura fazer parte do departamento de marketing dele, passar por outros departamentos e procurar conhecer toda a empresa, né. Porque eu acredito que, assim, a gente consegue desenvolver um trabalho bem bacana, conhecendo toda essa empresa, né. Bom, a gente vai falar mais ainda sobre a ATA, mas agora eu gostaria de passar para o Valter. Por quê? Além de o jornal ABC Repórter ser muito importante, passou até por algumas modificações gráficas, foi notícia na revista O ABC da Comunicação, atuar num veículo impresso na região do grande ABC tem todos os seus desafios. Eu falo isso porque a própria revista O ABC da Comunicação, a gente aposta muito ainda no impresso. Valter, eu queria que você contasse um pouco da história do jornal ABC Repórter. Já, já a gente vai passar alguns vídeos sobre o jornal, mas eu queria que você contasse um pouquinho de toda essa história aí, um pouco do jornal que é tão importante hoje na nossa região. Muito bem. O jornal ABC Repórter já vai fazer 21 anos, agora em maio. Nós tivemos o início, eu e o Joaquim Alessi. O Joaquim Alessi, para mim, é um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida. Até eu brinco com as pessoas, que quando ele saiu, eu tive que colocar quatro pessoas para fazer o que ele fazia e não faz ainda como ele faz. Não para o demérito dos jornais que estão lá, pela experiência que ele tem. Queira ou não queira, ele já foi diretor de grandes jornais, como o Diário do ABC, do Diário de São Paulo, trabalhou na Rádio Bandeirantes. Ou seja, ele tem uma formação excelente e tem uma capacidade como escriba que é um diferencial. Um homem ímper, na minha visão, como homem de imprensa. Dali, o Joaquim teve um momento que ele quis sair do jornal por causa que ele entrou, inclusive, na relação da televisão. Ele resolveu fazer televisão mesmo e acabou saindo do jornal. E naquele momento, a gente começou a implantar um sistema da distribuição do jornal nos semáforos, que era uma coisa diferenciada e que já vinha da Europa, principalmente com o Metro, que implantou isso lá na Europa e deu muito certo e acabou vindo aqui para o Brasil. Primeiro, antes do Metro, ainda veio o destaque e que deu certo também. E depois o Metro e nós acabamos entrando nessa mesma linha. Era a questão do alinhamento que estava no mundo inteiro e resolvemos entrar nesse sistema. Hoje, se você pegar as principais avenidas de São Bernardo, Souto André e São Caetano, tem o ABC Repórter lá todo dia, das 7 horas às 2 da tarde, mais ou menos, fazendo essa distribuição nos semáforos da cidade. E como foi essa mudança gráfica? Eu lembro que nós demos uma página à vista do ABC da Comunicação, porque o jornal ficou super bonito, já era um bom jornal, mas ele ficou com um aspecto, um layout muito bonito, que para os publicitários e para os mídias isso conta muito. Como foi o estudo, essa mudança dentro do jornal? Isso que é muito importante também. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente querer fazer mudança e não fazer o que a gente não sabe fazer. Para isso, a primeira coisa é fazer, tem que contratar uma agência. Falamos com o Martins, nós começamos a fazer algumas modificações e até que chegou no dia 1º de janeiro de 2013, nós fizemos a primeira mudança pela questão do tamanho, porque ele era standard e passou para o germânico. No ano seguinte, de 2014, nós fizemos uma reformulação gráfica. Também, mais uma vez, com a participação de uma agência para fazer uma nova modificação, para dar mais amplitude, ficar mais clean e foi muito importante para a gente. O trabalho de uma agência para poder fazer o trabalho. Nós sabemos fazer comunicação, a agência sabe fazer a parte de fazer o design e foi uma parceria boa que ficou para nós 100%. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais o jornal ABC Repórter, eu peço que o Vitor aí passe os vídeos para a gente conhecer um pouco mais desse importante jornal. Pronto, Vitor? O primeiro, inclusive, é um comercial que foi... Pior que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789 Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba jornalabcreporter.com.br ABC Repórter, o diário www.jornalabcreporter.com.br Esse já mostra o jornal no novo formato, né? Bom, vamos ver agora mais um vídeo do jornal que conta um pouco aí, de uma forma diferente, sobre como a importância do jornal. E aí E aí Bom, agora podemos começar o nosso debate. Conhecemos uma grande agência da região, um grande veículo da região. Você sabe que o mercado do grande ABC possui mais de 150 veículos de comunicação? São jornais regionais, jornais de bairro, revistas, diversas empresas de mídia exterior, mídia out of home, TV, portais, rádios. Ou seja, temos veículos em todos os meios de comunicação. E um dos grandes temas que são muito debatidos é a relação entre agência e veículo. De um lado, temos agências que reclamam de práticas predatórias do mercado de mídia. Do outro, veículos que reclamam de agências que não levam seus anunciantes até eles. O grande debate de hoje tem o foco de buscar entender se isso de fato ocorre e por que ele ocorre. E como podemos deixar o mercado mais sadio para todos, anunciantes, agências e veículos. Começo, então, perguntando ao Rodrigo Messias, porque além de ser sócio-diretor da ATA, é um dos grandes compradores de mídia da região para os seus clientes. Quero saber a tua opinião sobre isso. Como que está essa relação? A gente pode até citar de como era a relação e como está hoje, em virtude de algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos. Queria a tua opinião sobre esse mercado e a relação agência-cliente. É o seguinte, Bonetti, é uma relação difícil, vem acontecendo há muito tempo essa prática da agência, muitas vezes não atender o veículo, o veículo ir direto no cliente, oferecer à mídia, mesmo que ele tenha uma agência, ele oferecer um desconto de 20%, assim, inadmissível. E, assim, com esse trabalho que vem sendo feito através até da sua revista, vem unindo esses dois mercados, tanto veículo quanto agências, que aquilo, essa relação abalada, o cliente acaba se aproveitando disso, claro. É um terreno fértil para o cliente se aproveitar dessa má relação, talvez, esse mau entendimento entre veículo e agência. Sim, exatamente, que é o que eu venho discutindo, a gente bate bastante papo, que é, assim, a questão de educação, tanto do cliente, da agência e até mesmo do veículo. E, assim, você acabou de citar, são mais de 150 veículos aqui, é um número muito grande. Se a gente falar de agências, através da revista você conseguiu cadastrar aí por volta de 200 e poucas agências, com o KINAI são mais de 400 empresas que desenvolvem esse trabalho de publicidade e propaganda. E aquilo, sem contar que o ABC é um grande mercado, né? A gente está, se me engano, o segundo, o terceiro PIB aí do estadual, acho que o quarto nacional. O quarto nacional. Ou seja, tem mercado aqui para todo mundo. Não há necessidade de ter essas práticas predatórias, tanto do veículo. E, assim, eu não culpo só o veículo. Eu vou falar também como agência, que existem agências, sim, que deixam o veículo lá na salinha, não atendem, não recebem um media kit, não procuram saber. E, muitas vezes, o cliente acaba também indo direto por conta disso. Então, não dá para falar, totalmente, a culpa é do veículo. Por que não é? E uma coisa que eu acho importante, que o Rodrigo citou, é que quando nós falamos dessa prática, e, como ele disse, de agências, nós, aqui no ABC da Comunicação, conseguimos cadastrar cerca de 230 agências de comunicação, não necessariamente de propaganda. E me surpreendeu que, fazendo uma pesquisa com o KINAI de Agência de Propaganda, nós temos aqui no ABC cerca de 447 empresas abertas. Mas, se a gente for reduzir ainda para as 230, nem todas têm o SEMP. Sim. Então, também existe uma falha da agência de não se regularizar. Então, nós estamos buscando, dos dois lados, fazer com que esse mercado possa ser melhor. Então, a agência que ela tenha, seja credenciada pelo SEMP, que ela atenda os veículos, para que veja o veículo como um parceiro. E, agora, eu quero ouvir um pouco da opinião do veículo, do outro lado. Porque, se, de um lado, nós temos agências que reclamam de algumas práticas predatórias dos veículos. Por um lado, também, veículos reclamam que as agências não são parceiras, não trazem o seu cliente, não discutem o projeto de mídia. E, claro, também vamos discutir de alguns pontos, de algumas mídias na região. Walter, qual a tua opinião sobre o assunto? Bem, eu lembro que, antes de a gente ter o IVC, primeira coisa, chegava na agência, tem IVC? Não. Então, não dá para conversar. Era a questão. Você tinha que ter a questão técnica para poder abrir. Nós ficamos dois anos tentando entrar no IVC. Dois anos naquela briga e tudo mais. Até que, no ano passado, em maio, o IVC aceitou a BC Repórter, a gente conseguindo mostrar todas as nossas questões de documentação, principalmente, questão das notas fiscais, mostrando que a nossa tiragem era realmente o que a gente estava declarando. E aí, o IVC é muito rigoroso nessa questão. Para quem não sabe, o IVC é o Instituto Verificador de Circulação, que é formado por agências de publicidade, grandes empresas que fazem anúncios e também os veículos de comunicação. É como o Ibope para a televisão. Nós somos mais acostumados a ouvir falar do Ibope, para a questão dos veículos impressos, é o IVC. Nesse momento que nós conseguimos o IVC, nós passamos a ser atendidos nas grandes agências, principalmente de São Paulo, porque aí tinha a questão técnica para começar a conversar. Então, realmente, tem uma questão que foi colocada em pauta, que é a questão técnica. Hoje a gente pode discutir tecnicamente. Mas nem todos os veículos da região possuem esse gabarito técnico, essa credencial técnica. Na região do ABC, o ABC Repórter é o único veículo que tem IVC. Na história do ABC, o único jornal que conseguiu até hoje o IVC foi o ABC Repórter. Por que você vê essa dificuldade dos veículos conseguirem isso? Ou eles não se importam em ter estes dados, por talvez não ter interesse em estar nas grandes agências? Eu fui presidente da Associação de Jornais do Interior de São Paulo e fui presidente da Associação Brasileira de Revistas e Jornais. A coisa que a gente mais brigava com os nossos associados era o problema da mentiragem. Não é da tiragem, é da mentiragem. As pessoas falam que fazem 100 mil, 10 mil, 50 mil e fica um negócio até ridículo. Quando você chega lá, aquela pessoa fala, não, eu faço 50 mil exemplares. Então, esse que é o maior problema dos veículos. A mesma questão que a agência é a proteção dela. Então, ela não está fazendo nada errado na hora que ela exige o IVC, porque sabe que tem esse problema. Então, o IVC é muito importante. Tem outros órgãos também. O IVC é o mais conhecido, mas tem a BDO, que é uma grande empresa de verificação hoje no mercado. A Price e tem outras ainda que tem no mercado. Agora, tem algumas aí que aparecem com as coisas que ninguém ouviu falar na vida, né? Tipo CBA e tal. Mas o pessoal inventa. Então, é importante ter isso. Nós conseguimos que muitos associados viessem a mudar a prática. Até porque quando a gente ia negociar pela associação com o governo, já tinha essa questão, né? A pessoa, quando ia vender para algumas empresas maiores, botava o preço lá em cima. Botava a tiragem lá em cima. E, na verdade, não dava para comparar. Quando você faz o preço por mil, que as agências também fazem bastante essa avaliação, percebe que não convém com a realidade. Você pega o veículo e vê o que ele tem de anúncio. Aí ele fala, não, não é possível. Não dá para bater essa conta. E como que é a relação do ABC Repórter com as agências da região? É possível ter uma boa relação? Vocês têm relação com algumas agências da região? Como que a gente pode melhorar esse relacionamento? Porque a gente está falando aqui com o ABC Repórter como um exemplo, mas isso serve para todos os veículos da região. Afinal, são mais de 230 agências com muitos clientes. Inclusive, quando nós passamos a ter o IVC, a primeira coisa que nós fizemos foi o contato com vocês. E foi feita uma matéria de três páginas da gente, mostrando que era o primeiro jornal da região a ter o IVC. Primeira coisa, a gente teve que mostrar a questão da cara do que nós conseguimos de conseguir esse prêmio que foi o IVC. Nós passamos a ter um executivo para visitar as agências do ABC e fomos cadastrando. O que aconteceu é que, acho que a gente tinha uma relação de mais de 100 agências, a maioria delas não fazem mídia. São mais de produção de artes, produção de logos, essas coisas. São poucas agências que trabalham com a questão de relação de mídia. E isso foi afunilando a questão dos nossos contatos com as agências. Hoje, um dos nossos profissionais de executivos de vendas atende as agências da região. Isso que o Walter falou é importante, porque talvez muitas agências não utilizem a mídia ou não se esforcem para trazer o plano de mídia para os seus clientes por não conhecer os veículos. E muitas agências, um caso específico, uma agência de São Bernardo, que ela trabalhava muito mais na área digital e agora abriu um outro CNPJ com Kinaid e agência se vinculando ao SEMP para poder veicular, porque viu que tinha agora um terreno sadio e bom para veicular. Antes de chamar o break, eu queria dar um recado para vocês. No dia 30 de abril, guarde esta data, acontecerá a terceira edição do Trends Day, o tradicional evento realizado pela revista O ABC da Comunicação para discutir e debater tendências na área de comunicação e marketing. Este ano teremos a presença da Escola de Design Thinking, da Escola Cuca, do Projetos Criativos, da diretora de novos negócios do Grupo CDI e o consultor Kleber Carrillo. A programação está fantástica, eu posso te garantir. Você não pode perder. Neste ano, contamos com as seguintes agências madrinhas, com a Insane, Grupo Lã, Sunato, For Mankers e ProCreativo. O evento tem o apoio da Viva Cor, Elemento 3, R-Ruby Concept Marketing, Unielas, Ferramentas de Criação, Staff Eventos, Casual Promoções e Eventos, NeoSearch Inteligência Mercadológica e ABC Marketing Fair. E claro, a cobertura completa da TV+, ABC. O evento acontece na CISBEC, em São Bernardo do Campo. Para inscrições e mais informações, você pode acessar www.trendsday.com.br. Lembrando que as vagas são limitadas. A gente vai para um break, afinal a gente ama comercial, e a gente volta para discutir mais sobre a mídia no Grande ABC. Comercial Hitler, da Folha de São Paulo, é o outro comercial brasileiro que também está na lista e no livro dos 100 melhores de todos os tempos. Comercial que, a partir de 1988, estabeleceu o padrão de comunicação da Folha de São Paulo com uma dramaticidade e uma inteligência realmente fora de série. Não há dúvida que Hitler, assim como está na lista dos 100 melhores de todos os tempos, não podia faltar nessa lista de hoje aqui. Este homem pegou uma nação destruída. Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Bom, este é um dos grandes comerciais, acho que, da história da publicidade e propaganda brasileira. É um dos comerciais que eu julgo entre os meus top 10. A criação, a referência do Austin Oliveto, da agência, é fantástico. E a gente sempre vai trazer para vocês, na volta de cada bloco, uma propaganda histórica da história da propaganda brasileira. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet, acessando o site da TV Mais ABC. O Carreiras aqui lembrando a gente que nós estamos não apenas no canal da NET, mas para o mundo via internet. Eu vou passar, então, para a Vivi, para saber se nós já temos alguma pergunta e lembrar os prêmios para os nossos telespectadores. Vivi? Bom, pessoal, eu estou aqui aguardando a participação de vocês. É muito importante que você faça parte de um programa com a gente. Para participar, basta enviar um e-mail para o abcdacomunicação, arroba tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 947092534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados ou participe do nosso concurso, que tem hoje como tema Campanha do Combate da Dengue. Você pode enviar um título, um slogan, uma arte ou uma ilustração e a melhor ideia é ganhar um jantar para duas pessoas no Estação Leopoldina, em São Bernardo do Campo. Além do concurso, hoje iremos sortear um kit especial do ABC da Comunicação, o livro Manual de Prioridades do CEO de Nils de Arratana e cinco pares de ingressos para o filme Risco Imediato. Bom, eu recebi uma pergunta aqui da Amanda e ela está falando que ela sempre trabalhou em São Paulo, embora more no ABC. E ela atua como pesquisa de mídia e inteligência de mercado há muitos anos. E gostaria de saber se as agências da região de fato utilizam destes dados na hora do planejamento ou prospecção ou se compram dados apenas para certificação sempre. Bom, eu quero passar essa pergunta para o Rodrigo porque a gente vai entrar num tema importante que é falar sobre métricas. Quando nós falamos de métricas e dados, aí a gente pode pegar dados do Ibope, dos Media Kits, como o Walter falou, a importância de ter o índice de veiculação. A TV Mais fez uma pesquisa muito interessante trazendo métricas sobre a quantidade de pessoas que assistiam a TV Mais porque eu tenho plena certeza, vou passar para o Rodrigo, que é muito complicado para o mídia trabalhar sem dados e sem números. E aqui vem uma questão. O ABC é carente de números, dados, para que vocês possam planejar. Como que lidar com isso? Realmente é difícil a gente tentar montar um plano de mídia em cima só de um Media Kit, né? Claro que assim, a gente busca essas informações através do Ibope, até eu sempre recomendo que a gente faça essa pesquisa, utilize as pesquisas do Ibope, entre outras. Marplan também é usado? Desculpa. Marplan? Marplan. Marplan aqui. No nosso caso a gente não usa. A gente busca mais o do Ibope mesmo. E agora o Bonete trazendo através da News Search. Acho que acredito que acaba tendo uma luz aí no fim do túnel. A News Search surgiu com uma ideia de a gente começar a fazer algumas pesquisas na região sobre métricas. Mas claro, a gente também quer se aproximar de Nielsen para ver perfil de consumo, Ibope. Acho que quanto mais informações nós levarmos, tanto para veículos quanto para agências, a gente consegue traçar. Uma coisa que a gente vem discutindo muito é que nós não temos dados específicos da região do ABC relativo ao comportamento de consumo, consumo de mídia, que mídia que se consome, de que forma. E a ideia é nós podermos agregar veículos e agências para poder transformar isso. E o Carreiras, inclusive, está ajudando muito nesse processo de que a gente possa, através da própria TV+, ABC, ter um pouco mais desses dados. Mas hoje já se vê uma melhora com relação a isso. Sim, através disso, eu acabei comentado sobre a empresa News Search, que a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Dá para recomendar aqui, lembrar do Leandro, até da Viva Cor. Hoje ele consegue, através de mais de 350 pontos outdoor dele, ele consegue hoje passar um número, inclusive, de impactos nas principais vias do ABC. Os veículos estão procurando trazer mais números para a gente, que acabam ajudando no nosso planejamento de mídia. É importante falar que a Viva Cor é a primeira empresa de mídia exterior do ABC que desenvolveu uma pesquisa muito séria a respeito do consumo dessa mídia exterior, de quanto ela tem de impacto. Para que nós possamos continuar o nosso bate-papo, eu quero chamar o vídeo da Gabriela Oliveira, que é a gerente de mídia da Insane, uma das principais agências da região, para ouvir a opinião dela sobre o mercado de mídia do grande ABC. Oi, meu nome é Gaby, sou mídia da Insane e o Bonetti me convidou para falar um pouco sobre os veículos de comunicação da região e a nossa forma de planejar. Ainda é um pouco difícil fazer planejamento para o cliente quando a praça em questão é o ABC. Nós temos poucos veículos, muitos não são auditados e os veículos novos que surgem duram pouco tempo. É claro que existem exceções, como o diário do ABC, o Guia Tá Na Mão e a TV Mais. O que ajuda a gente numa entrega de mídia maior, para todos os nossos clientes, são as empresas de Alchop Home da nossa região, como a Viva Cor e a Eletra Mídia. É claro que com o mercado se organizando e crescendo na região e com a ajuda da ABC da Comunicação, tudo tende a melhorar a cada dia que passa. Estamos na torcida. Muito obrigada, ABC da Comunicação, boa noite e tchau. Obrigado, Gabi. Um beijo por você ter trazido um pouco da sua experiência. A Gabi que atuava no mercado em São Paulo, em agência de São Paulo e veio para a agência no ABC. Walter, esse ponto das métricas e do estudo, o índice de retorno, como que o jornal tenta trabalhar isso em parceria com a própria agência para ver o retorno para o cliente? Bem, para a gente virou a fórmula número um, né? Chegou na agência, temos o IVC. Primeira coisa, vale a pena lembrar o seguinte, quem tem IVC, para vocês terem uma ideia, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, os grandes órgãos de imprensa do Estado, estou falando de São Paulo, mas das outras capitais também. Mas aqui é dessa forma. Então, mostrar hoje que você tem uma forma de mostrar que você está falando é verdade, é uma forma de você poder, inclusive, aumentar o seu preço do centímetro coluna. Foi uma primeira coisa que nós conseguimos, inclusive, nas negociações com as grandes empresas, é aumentar esse valor. Então, é um investimento. Então, para quem quer estar no mercado, precisa apresentar documento. Então, nós conseguimos, fizemos esse investimento e é uma forma de você poder entrar no mercado e mostrar que tem possibilidade de crescer. As agências ficam muito mais fáceis para ela, inclusive, porque ela está baseada num documento. Quando ela faz o plano de mídia, ela não está falando assim, olha, eu levantei do, como ele falou, do Mídia Kit. Tem aqui uma forma para mostrar. Até porque no Mídia Kit você pode pôr o que você quiser. O papel aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa. Vamos ter que ser honestos, aceita qualquer coisa. Podemos colocar ali, mas o importante é ter a comprovação desses dados. Eu até perguntei do Marplan, porque nós tivemos algumas agências, inclusive, nesses últimos dois meses, eu acompanhei os nossos executivos de venda nas visitas às agências, porque eu queria ouvir qual que era a ideia deles sobre o que nós tínhamos, qual que era a ideia deles sobre o mercado e como que a gente tinha que trabalhar. A questão, inclusive, do Marplan, que é uma coisa que é muito difícil de ser usada, porque eles falam que muda muito rápido e não tem condições de você fazer um projeto, normalmente, que é para alguns meses à frente, de você fazer uma pesquisa já de alguns meses atrás. Então, hoje, eles precisam ter até uma outra fórmula de conseguir esses dados para poder melhorar a qualidade do trabalho das agências. Bom, eu queria até nisso, sem querer interromper, até uma ideia. Eu acho que a gente poderia até fazer um convite para as universidades aqui do ABC, até metodista que gosta de fazer muita pesquisa, de fazer uma parceria com a associação, com os veículos aqui, para a gente fazer essa pesquisa de mercado. Isso era até uma das ideias da associação, de nós trazermos as universidades, que é o berço de pesquisa, para poder ajudar e fomentar e trazer até a credibilidade e a isenção de se olhar um dado. Que, como você disse, às vezes você contrata uma pesquisa e, por você contratar, você vai ter, de repente, os resultados que você queria ver e não os que são os reais. Então, é importante dessa isenção. Mas eu queria tocar num ponto agora mais polêmico e que sempre trouxe uma rusga entre agência e veículo, que são os 20% do comissionamento de mídia estabelecido pelo Conselho Executivo de Normas Padrão. Eu vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, como que se dá isso aqui na região? A gente, falando de uma forma genérica, sabemos de alguns veículos que vão diretamente ao cliente, dão esse desconto de 20%, não trabalham, às vezes, com uma única tabela, com tabelas diferenciadas, o que isso é muito ruim para o nosso mercado, é uma prática predatória. E posso garantir a você, dono de veículo, que isso é um terreno fértil para o anunciante se aproveitar. E quem sai perdendo é veículo e agência. Como você vê essa questão dos 20%? É uma questão que, assim, por exemplo, lá na ATA é uma questão que a gente não abre mão, a gente faz jus aos 20%, sim. É o nosso direito, é disso que a agência vive, além de criação, montar uma estratégia, criar campanha e tudo mais. Outra coisa que me incomoda bastante aqui na ABC é o veículo, lógico, além de ir direto no cliente, muitas vezes, o cliente fala, ó, eu tenho uma agência. Não, fecha comigo que eu vou te dar um desconto de 20%. Isso existe, sim. Sem contar, assim, entendo estrategicamente um veículo ter uma cota de parte da vinculação dele, de oferecer para o cliente direto uma, ah, eu vou fazer uma permuta para trazer um executivo de uma agência, assim, eu não entendo o cara trabalhar só com permuta. Assim, a conta... A permuta é o mal do nosso mercado? Assim, não entendo como fecha a conta de um veículo, o cara que vive de permuta. Isso acontece bastante aqui na ABC. vem mudar, tem mudado bastante, aqui, mais uma vez, através de todo esse trabalho que você vem fazendo através da revista, vem mudando, sim. E aquilo, é um terreno fértil, é difícil, mas, assim, acredito que num breve futuro aí, acho que deve mudar e ficar bem melhor para todo mundo isso aí. Eu li alguma coisa hoje também que as agências estão fazendo uma participação nos lucros da venda, principalmente em mercado imobiliário hoje. Ela não cobra os 20% na veiculação, mas ela tem um contrato que, sobre a venda do que ela, ou seja, é um contrato de risco. É um contrato de, FI por sucesso, né? FI por sucesso, desculpa, a palavra é certa. O que acontece, eu acho, e aí eu entendo um pouco, porque do mesmo lado que nós falamos que tem veículos que dão desconto de 20%, nós também conhecemos, ao longo desses três anos, agências que abrem mão dos seus 20%. Veja, eu concordo e eu entendo, e eu queria debater isso com vocês, que nós estamos num mercado hoje de 2015 totalmente diferente, conectado. Eu brinco que até pouco tempo atrás nós falávamos em sete canais de TV aberta, hoje nós falamos em 250 canais de TV fechada, quantos jornais, internet, enfim. E nós ainda vivemos o formato de remuneração de 50 anos atrás. E óbvio que as agências estão buscando novos formatos de remuneração, olhando para planejamento, para estratégia de mídia e etc. Mas como nós ainda temos em vigor uma lei que defende o comissionamento dos 20%, temos o SEMP. abrir mão é você também não seguir o mercado. Entendo esses novos formatos e acho que eles podem ser discutidos. Mas é preciso, talvez numa negociação como essa, fazer com que o cliente entenda que não é a prática do mercado. São novas práticas que estão sendo estudadas para que possa, no mercado, no futuro, muito rápido, se estudar novos formatos de mídia. Até porque a internet, que era, na minha opinião, um veículo, nós vamos falar disso no terceiro bloco, muito fértil para uma propaganda gratuita, quando o Facebook diminui seu alcance orgânico e pede para você impulsionar, ele vira uma mídia e a agência é remunerada. Então, é uma questão a se discutir. Quando você toca nesse FI por sucesso, isso parte mais do cliente ou da agência, quando se conversa com o veículo? Eu não sei, mas, por exemplo, já teve agência, inclusive, que falou conosco de a gente pensar num formato desse e nós topamos, porque nós acreditamos no nosso produto. Então, nós queremos que tenha venda e queremos fazer. Por isso que eu lembrei disso agora, foi a WP Criativa que fez o Nilson Colombo e nós topamos. Então, é um processo que está andando para a agência e para o nosso veículo também. Eu acho que, assim, quando nós falamos de práticas e veículo e agência em conjunto buscam uma forma de benefício para o cliente, deixando isso claro, é uma coisa que pode ser discutido. A associação, inclusive, está aí para isso e é uma questão não de condenar, mas de regulamentar e, principalmente, fazer com que o anunciante entenda que isso não é a prática normal do mercado. Só uma coisa ainda. A questão dos 20 é muito engraçada, porque eu não quero pagar 20, eu quero pagar até os 30. Porque se está trazendo para você... Se está trazendo para mim, não tem problema de pagar a comissão. Quem está pagando é porque está recebendo. E eu acho que esse é um ponto que as agências precisam também enxergar nos veículos um parceiro. Não é simplesmente eu estou te levando verba de mídia, mas nós somos um parceiro para o nosso negócio, porque à medida que o seu veículo dá retorno, dá retorno para a campanha que dá retorno para a agência. E eu queria, então, passar para o Rodrigo em cima disso ainda. Como evitar essas práticas predatórias desses veículos que não pagam os 20% ou dão esse desconto direto? É por meio mesmo da associação que nós estamos criando? É por meio de debates? É conscientização? Qual a sua opinião de como a gente pode melhorar isso? É aquilo, Bonetti. É a agência abrir espaço também para o veículo. No começo do programa eu falei, não dá para bater só no veículo, sendo que existem agências também que estão fechando as portas para o veículo, não atendem, deixa o camarada sentado lá na salinha por horas. Aquela falta de respeito. Acontece. Da mesma forma que eu tenho a falta de respeito do veículo, de novo, o cliente se aproveita dessa situação esquisita que existe entre agência e veículo. Nós, Lanata, tentamos mudar esse cenário, assim, lógico, lá com a gente, tentando fazer uma parceria com o veículo, batendo papo. Hoje a gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal do Diário Grande ABC, o pessoal do Destaque tem recebido a gente bem bacana também. Aí dá para citar as revistas aí da região, a Dia a Dia, a Dia Melhor, a Expressão, a American News. Tem um monte de coisa bacana que existe aqui na ABC para a gente oferecer para o cliente. É aquilo, é buscar a parceria e trabalhar junto, que é o que eu converso com todos os executivos. Fê bicho, vamos comigo lá no cliente, vamos oferecer. E aquilo que eu falo, ninguém melhor do que o veículo do que vender o produto que ele tem. Assim, a gente leva a estratégia... A transparência, acho que é o que mais funciona nesse caso, né? Exatamente, é isso aí. É dessa forma que a gente tem tentado mudar e, assim, acaba garantindo a bonificação que a gente tem direito. Bom, vamos agora para as notícias da semana. O site PDV News, especializado em trade marketing e merchandising e o site jogada do marketing focado no marketing esportivo, são os mais novos parceiros do portal ABC da Comunicação. Agora você poderá acompanhar as principais notícias destes veículos acessando o nosso portal. Vale a pena conferir. Para acessar, é muito fácil. www.oabcdacomunicação.com.br O Ibope Mídia e o Twitter lançam solução em métricas de engajamento para audiência de TV. A solução permite obter informações sobre o nível de engajamento dos telespectadores com os programas, assim como a repercussão de suas mensagens no ambiente online. Mais informações você pode encontrar lá no nosso portal O ABC da Comunicação. A agência New Mind, de São Bernardo do Campo, apresentou nesta semana três novos contratados. Os redatores Gregory Zimmerman e Daniela Tanelli e o diretor de arte Jan Greller. Reforçam o time de criação da agência, que foi a mais premiada na segunda edição do prêmio O ABC da Comunicação. A agência Insane, de São Caetano do Sul, ganhou mais uma importante conta esta semana. A conta das canetas Crown, uma marca tradicional e muito conhecida em todo o Brasil. Parabéns aí aos insanos. Paulo César Ferrari, presidente do Grupo Octopus, comemorou no último dia 30 de março os 61 anos. Paulo é uma das principais lideranças do mercado publicitário da região do Grande ABC. Um abraço ao nosso querido amigo Paulo, que estará em breve aqui em nosso programa. A gente vai para mais um intervalo para discutir na volta as métricas da mídia dentro do Grande ABC. A gente já volta. 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 O que é isso? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Bom, continuando aí sobre os nossos comerciais, esse é um dos comerciais que mais me emociona na relação com o pai. Esse slogan, não basta ser pai, tem que ser gelol, a gente usou durante muito tempo e ainda usa. É um dos principais comerciais que eu acredito, quando se fala em dias dos pais, sempre se lembra disso. Bom, quero passar para a Vivi. Vivi, temos mais perguntas dos nossos telespectadores? Bonete, a gente recebeu aqui mais duas perguntas. Uma do Matheus, de São Caetano do Sul, ele está perguntando se é possível segmentar o público de forma efetiva, considerando os veículos disponíveis na região do ABC. Bom, eu vou começar respondendo e depois passo para os convidados. Acredito que sim. Cada vez mais a gente vê a mídia regional ganhando força. Eu acho que é uma tendência essa regionalização da mídia, assim como nós temos a própria TV Mais, que trata do ambiente aqui da região do grande ABC, o jornal ABC Repórter. Enfim, eu acredito que é um caminho, sim, a segmentação e regionalização da mídia. E dentro da própria região, a partir do momento que tivermos métricas e estudos, novos veículos surgirem em cima desses dados com um foco mais segmentado ainda. Vou perguntar para o Rodrigo o que você pensa sobre isso. É um caminho, e aí com mais segmentação, trazer mais eficiência para o planejador de mídia? Sim, com certeza. Sem dúvida alguma, fica muito mais fácil, inclusive, para montar uma campanha, uma estratégia, trabalhar para um cliente. Aqui no ABC a gente tem algumas opções que são segmentadas. Vou até citar a revista do amigo Carlos Balados, a Dia a Dia, que está chegando em pontos bacanas, a gente consegue conversar com determinados públicos. Enquanto a Dia a Dia, as demais revistas e os jornais... É isso, os jornais em geral. Eu acho que assim, conforme nós formos tendo mais dados e números, os próprios veículos naturalmente vão conseguir achar segmentação. Ao invés de termos várias revistas de variedades, ter uma revista mais focada no público masculino adulto, no público masculino jovem, no público feminino, acho que isso é uma coisa natural que a gente tem. E aquilo, até região, né? Desculpa cortar. Até em região. A revista chega em determinados pontos na região tal, bairro tal. A gente consegue, inclusive, segmentar por bairros. Um exemplo disso é o Guia Tá Na Mão. Queria mandar um abraço para a Janaína e para o Fernando, que é um veículo que está trabalhando a regionalidade e segmentações com o Guia, que é um veículo ainda muito importante. Para continuar o debate, eu queria chamar agora o vídeo do Jason Maia Leite, do Grupo Gax. O Jason foi eleito, no segundo prêmio ABC da Comunicação, o melhor profissional de mídia. E ele tem também um recadinho sobre o mercado do grande ABC. Boa noite, pessoal. Bonete, parabéns aí pelo programa. É uma honra poder participar. Quero chamar a atenção de vocês para as mídias digitais. O que eu acho interessante na mídia digital é que você tem um bom poder de abrangência em relação à segmentação. Você consegue fazer boas campanhas num público bem direto. E isso independe de investimento. Com baixo investimento ou com alto investimento, você consegue resultado. É claro que a matemática é sempre a mesma. Maiores investimentos, maior resultado. Porém, com baixo investimento é possível. Você anunciar em rede social, por exemplo, você consegue fazer um bom trabalho de marca. Você dá uma visibilidade muito interessante para a sua empresa, para o seu produto. Em blog, por exemplo, você consegue fazer uma campanha muito legal, independente de investimento também. Encontrando muito bem o público com o seu negócio. Eu acho que a mídia digital é um caminho interessante. Bom, a gente interrompe o nosso programa, infelizmente, por uma notícia triste. O acidente de helicóptero que tivemos hoje à tarde. E nós estamos na linha com o deputado estadual do PSDB, Orlando Morando. Orlando, boa noite. Gostaria que você passasse essa informação aqui em primeira mão. desse acidente trágico que aconteceu, envolvendo uma importante figura do cenário político brasileiro. Boa noite, Luciano Bonetti. Com profunda tristeza, eu tive oficialmente a informação, a questão de poucos minutos, esse trágico acidente aéreo que ocorreu no final da tarde de hoje. E, infelizmente, ceifou a vida do filho do nosso governador, Geraldo Alckmin. O Tomás Alckmin era o piloto que conduzia o helicóptero. Ele era piloto profissional. E, infelizmente, nós não temos mais informações. Mas, infelizmente, ele teve a vida ceifada nesse trágico acidente aéreo no final da tarde de hoje. Orlando, você já chegou a conversar com o governador, com a família? Não, não conversei com ele. Eu recebi a informação pelo chefe da Casa Civil, o Edson Aparecido. E não temos mais informações ainda. Mas foi confirmada, realmente, a morte de Tomás Alckmin, que era piloto profissional, quem conduziu o helicóptero e teve esse acidente, onde envolveu três outras vítimas. Bom, Orlando, agradeço o contato, informando, infelizmente, essa notícia trágica com o filho do nosso governador. Mais informações na TV Mais ABC ao longo da programação. Eu quero aqui registrar os meus profundos sentimentos e pedir que Deus possa levar o conforto ao governador, à Dona Lua, aos irmãos. Ele era pai também. Infelizmente, é uma triste notícia, né? Traumática, triste. Só devo para poder buscar e levar o conforto à família neste momento. Com certeza, eu queria até passar para o Walter também aqui, que quer passar algumas palavras. Não, só a questão das informações ainda. Nós soubemos que o helicóptero veio na região de Carapicuíba, perto da Castelo. O piloto tinha três mecânicos junto com ele, que quando caíram, e a aeronave, inclusive, ele tinha feito a sua manutenção há pouco tempo e valia até outubro deste ano. Então, ela estava dentro do prazo de validade. Então, não era problema técnico do helicóptero. Pelo menos, ele tinha até outubro ainda para fazer a nova manutenção. Qualquer... Pode ser questões meteorológicas, não dá ainda para fazer nenhuma conclusão sobre o trágico acidente. O que nós temos, infelizmente, confirmado é a morte das quatro pessoas que estavam na aeronave. Dentre eles, o piloto era o filho do governador. Bom, obrigado, Orlando, por você ter nos dado essa informação, ter atendido aqui a nossa equipe. Nossos sentimentos a toda a família Alckmin, ao nosso governador, que realmente não é fácil perder um filho, ainda mais de uma forma trágica, e como nós dissemos, mais informações, com certeza, dentro da programação da TV Mais ABC. Orlando, um abraço, boa noite, obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Bom, após essa notícia triste, chocante, nós voltamos, então, a debater aqui o nosso mercado e mídia no Grande ABC, e um dos pontos colocados pelo Jason era a questão da mídia online. Eu vou tocar novamente num ponto polêmico, porque eu tenho visto muitas agências da região apostando muito na mídia online. Parece que a internet é a rainha da propaganda, que tudo nela funciona, que basta apenas investir na mídia online, e eu ainda continuo, claro, confio ainda na mídia, nas novas mídias, na internet, na mídia out of home, principalmente também confio nas redes sociais, isso é uma coisa que é irreversível, mas ainda aposto muito na TV aberta, na TV fechada, na TV regional, nas rádios, no impresso, jornal e revista. Óbvio que, como o Jason falou, é mais fácil você ter métricas dentro do mundo digital, mas também a gente vive um mercado com muito mais marcas e com um espaço não tão grande para você trabalhar. Walter, como que vocês olham para isso? Porque eu imagino que hoje os veículos têm que ser multiplataforma, então você tem o impresso, mas deve partir para o portal, para outras plataformas. Como vocês tratam isso dentro do jornal? Bem, eu comecei no jornal em 1982, eu acho que por volta de 1988 já começou a falar do grande crescimento da internet, em 90, e sempre foi, não, vai acabar a mídia impressa, vai acabar a mídia impressa porque a internet vai tomar. É que precisa fazer uma diferenciação pelo número de habitantes com o número de tiragem, por isso que as pessoas falam. O número de tiragem praticamente caiu nos últimos 10 anos, enquanto que a população cresce muito mais do que a tiragem. Então, nessa proporção, logicamente, a mídia impressa é bem menor do que a questão da internet. Só que ainda há pesquisas que mostram que o resultado da mídia impressa para as vendas são maiores ainda do que a internet. Hoje, inclusive, foi tema do Meio Mensagem, uma reportagem falando sobre a mídia impressa, sobre a televisão aberta, colocando ainda como os grandes veículos de mídia, apontado por grandes estudiosos fora do Brasil e também daqui. Então, a gente também tem que olhar para isso. Rodrigo, como que você vê esta... Claro, vocês trabalham hoje com internet, sabemos que a ATA trabalha até com monitoramento das redes sociais. Como você vê esse investimento, essa relação, vamos chamar assim, das mídias tradicionais com as novas mídias e a internet? Aquilo, para os nossos clientes, lógico que a internet vem crescendo cada dia mais. Hoje, qualquer pessoa, através do celular, consegue ter acesso à internet. Mas aquilo, eu defendo, assim, gosto da mídia dentro da internet, mas sim, defendo também a mídia impressa, acho bacana, acho legal um leitor receber um jornal no portão da sua casa, no sábado, domingo ou diariamente, uma revista num consultório, até mesmo display no restaurante, uma padaria. E aquilo, assim, são... Uma acaba complementando a outra. Os veículos, assim, que eu tenho sentido, no caso do impresso, vejo muito jornais, têm investido bastante em portais, trabalhando mais o online, a mídia em tempo real, a notícia minuto a minuto. Assim, são... É mais um meio para a gente poder explorar. Um ponto que vai ficar para a gente discutir em um outro programa é que, quando nós falamos das novas mídias e os veículos, muito inteligentemente, se tornaram multiplataformas. Então, tendo, por exemplo, o meio impresso, o meio online, televisivo, como a própria revista OBC da Comunicação. E a gente vai ter um programa para discutir a possível ou não regulamentação ou regulação da mídia, porque proibiria, então, de que você fosse multiplataforma. Ou pensar-se em discutir como fazer essa regulação de mídia. Isso vai ser um tema para um próximo programa. Agora, quero passar para vocês a agenda da semana. O 37º Profissionais do Ano abriram as inscrições. O prêmio, que existe desde 1978, reconhece o talento dos profissionais de publicidade em três categorias. Mercado, campanha e institucional. Todas possuem duas fases, sendo nacional e regional. As inscrições podem ser feitas até 17 de abril. A Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, oferece o curso A Comunicação Interna nas Organizações, que trata principalmente da questão estratégica do setor. Para se inscrever, mande um e-mail para eventos.abracom.org.br. O Programa de Pós-Graduação de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo realiza no próximo dia 6 de abril, às 10h30, a aula magna do primeiro semestre de 2015 com o tema Entre Culturas e Cyberculturas em Cursões Metodológicas. O docente da Universidade Autônoma do México, UNAM Jorge González, será o palestrante. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita. Não dá para você perder. A exposição itinerante Sensações do Futuro, que comemora os 350 anos do Grupo Sangoban, está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, até o dia 4 de abril. A líder mundial em materiais de alta performance fez uma jornada sensorial criada com as mais modernas tecnologias de soluções construtivas do grupo, através de quatro grandes cubos divididos em temas como ver, ouvir, colorir e criar. Com previsão de percorrer apenas quatro cidades no mundo, São Paulo foi escolhida entre essas quatro para a exposição. A exposição é gratuita, das 10h às 22h, não percam. Eu queria agora passar para a Vivi para saber se nós temos mais perguntas dos nossos convidados. Vivi, temos mais perguntas? Bom, Nath, a gente recebeu aqui um comentário, na verdade, do Tiago Dias, de São Bernardo do Campo. Ele gostaria de parabenizar você pelo programa e também o Rodrigo Messias, que conhece desde adolescência e hoje ele é um grande empresário. Muito bem, obrigado, Tiago, por acompanhar o nosso programa. Continuando ainda aqui, falando sobre as métricas dentro da região, vou tocar num ponto mais complicado, porque a gente vê os veículos se preparando, a gente vê os veículos buscando alternativas para trazer essas métricas para as agências, as agências também se profissionalizando. Walter, como você vê o empresário? Ele está pronto para receber isso? Ele entende o real investimento que é feito? Porque às vezes me parece que o empresário da região do Grande BC tem um sucesso e ele acha que, em virtude desse sucesso, ele não precisa investir em mídia ou ele não precisa se atentar a esses dados tão importantes que a mídia traz. Como que você vê o empresariado ou o gestor de marketing ou o dono do seu pequeno, médio negócio, como você acha que ele enxerga todo esse esforço que veículo e agências têm feito? Ele está preparado para investir? Há uma cultura de investimento do empresariado do ABC? Não. O mais difícil é de convencer que ele precisa fazer a propaganda, não só no momento de vagas gordas, e sim também das magras. Aquela história da Coca-Cola, se não precisasse, a Coca-Cola não precisava mais fazer anúncio, né? Porque ela tem a maior marca hoje, resultada no mundo, que faz tudo. E nós temos a questão do investimento direto. O que é mais difícil para as pessoas hoje colocar como um investimento e não como um gasto normalmente? Porque a primeira coisa que ele tem para fazer, eles pensam em fazer quando tem algum problema, é cortar a publicidade, que é o que pode mais dar retorno para ele de trazer clientes. Então não tem essa possibilidade. Agora as pessoas falam o seguinte, cada um sabe também o bolso que tem. Então ele pensa mais com a questão financeira do que com a questão técnica. Rodrigo, gostaria de fazer uma pergunta. Você, óbvio, como agência, atende clientes e explana planos de mídia, leva veículos para que se aprove. Nesse mercado onde você acaba prospectando clientes, como você vê o empresariado do grande ABC entendendo as agências, as métricas, o uso dos veículos, o uso da mídia? Óbvio que hoje sinto que talvez seja mais fácil de convencer o empresário, mas como você vê essa cultura do empresário? A gente que tem conversado muito nos nossos eventos, e o Maicon Tonelli, sócio da agência Insane, fala muito isso, que às vezes a percepção do empresário é muito diferente da própria percepção da agência. Como que você vê isso? Aquilo, conforme o Walter disse, o empresário não entende. Ele vê a mídia, investimento em publicidade, ele vê como gasto, não com investimento. E aquilo, quando o bicho pega a porta, entrou uma crise, é nessa hora que ele está tirando investimento em mídia. Quando deveria ser o contrário, ele deveria fazer investimento nesse momento. Você teve cortes de mídia nessa época de crise? Tem, tem, tem. Acontece sim. Tem clientes que têm batido papo com a gente, ó, que está difícil. O que eu tenho percebido aqui, conversando com os empresários, até com veículos, parceiros e até fornecedores? A grana, ela está aqui na região, o empresário está com aquela ideia de não sabe o que vai acontecer. Ele tem essa verba para fazer investimento, só que ele está segurando. Ele não está fazendo esse investimento. Aí é aquilo, aí ele vê no jornal, é crise isso aqui, é corrupção, é um monte de fatores que ele acaba ficando com medo, ele acaba recuando. Às vezes eu acho que não é nem a crise em si, mas o medo da crise que está por vir é um fato de talvez se proteger dessa situação econômica. É que aquilo, você vê o empresário, ele está vendendo o produto dele, você vê o estabelecimento dele, está enchendo, o pessoal está consumindo, só que está aquela sensação de o que vai acontecer, o que vai ser de amanhã. É essa sensação que eu tenho percebido nos empresários que a gente vem conversando aí, pelo menos aqui na região. Bom, eu acho que um dos pontos que aí o Jason colocou, que foi a questão das métricas e do baixo investimento, eu sinto às vezes o empresariado do ABC, ele tem poder de investimento, mas até por uma própria cultura disso, ele pretende, ele passa a querer investir menos, ou seja, ele poderia investir mais, ele tem capital para isso, vindo das suas vendas, mas pela própria cultura de que tudo no ABC, de repente é mais barato que São Paulo, ou tudo no ABC eu consigo fazer com menos verba, ele tenta negociar ao máximo, estrangular agência e veículo nesse ponto. Walter, passa-se por isso, de tentar-se uma negociação fora do que é o comum, por se tratar do mercado regional? Trata-se. E até porque tem um problema também, como os outros veículos não conseguem entrar na região, eles também baixaram os preços para entrar aqui. Sim, que é uma forma de eles tentarem conquistar o mercado. Exatamente. A própria Folha hoje tem preços mais baixos de páginas aqui na região do que o ABC Repórter ou o Diáloga de ABC, que também é uma forma meio de dump, coisa assim, mas que é uma forma de eles entrarem. O próprio Metro e o Destaque hoje, eles já fazem um pacote unificado com São Paulo e o ABC, então quando se compra São Paulo, já praticamente já está dado o ABC. Ou uma bonificação, às vezes. É uma bonificação. O Metro, inclusive, a partir desse ano, pelo que eu sei, eles já tocaram como norma. Ele não vende mais o ABC, ele já dá o pacote para a região. A gente tem que valorizar a nossa região e tentar acabar com essas práticas, porque não é uma bonificação. Tem dois milhões e poucos de habitantes aqui e a gente precisa valorizar. Ainda agora, fazendo uma pausa em virtude desse acidente trágico que tirou a vida do filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, nós estamos na linha com o Leandro Amaral com mais informações. Leandro, boa noite. Boa noite a todos os participantes, essa discussão importante, como sempre, a comunicação na pauta regional e vocês aí com protagonismo fazendo essa discussão muito importante, Bolete, de uma forma especial também. Quero saudar e mandar um abraço ao Walter Estevam, com quem tem a oportunidade de estar no dia desse repórter. Infelizmente, nos encontramos aqui ao vivo pela TV Mais neste momento, mas para dar uma notícia tão triste como essa, né? Leandro, você tem mais alguma informação sobre como foi o acidente, como está a família? Pois é, as informações iniciais realmente versam muito naquilo que o deputado estadual Orlando Morando disse há pouco, né? Governador Geraldo Alckmin, claro, está nesse momento recolhido com toda a família, inúmeras pessoas tentando fazer contato com o governador, como é claro, vive esse momento de luto particular, de luto pessoal, era o filho mais novo do governador Geraldo Alckmin, tinha 31 anos, era piloto, como a gente tinha destacado aqui ao longo da programação, e é curioso que, assim como aconteceu no ano passado com a morte do ex-governador Eduardo Campos, nesta vez também muitas pessoas começaram a repercutir essa informação nas redes sociais, ainda antes mesmo da confirmação, e aí começou a todo mundo disparar telefonemas para confirmar se realmente era o filho do governador ou não, até porque até o início da noite tinham confirmadas quatro mortes, e agora, segundo informações oficiais, são cinco mortes, três mecânicos, o piloto, que no caso era o filho do governador, e mais uma pessoa cuja identidade ainda foi confirmada. Infelizmente, uma notícia muito ruim, ainda aguardamos mais informações a respeito de velório e enterro, mas nesse momento é a solidariedade aos familiares, esquece-se a questão partidária, e foque-se a solidariedade à humanidade em relação a essa perda, o filho mais novo do governador de São Paulo, Gênes do Alckmin. Leandro, você está acompanhando e vai ficar, então, em busca de mais informações, e com relação às demais autoridades do PSDB, você já sabe de alguma movimentação dos líderes do partido, dos amigos do governador, de estarem próximos? Olha, essa informação pegou, ou essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né, e não poderia ter sido diferente até pelo horário e o momento em que ela acontece. Véspera de feriado, muitas pessoas aproveitando já para seguir em seus destinos de viagem com familiares e amigos, o que a gente tem percebido muito, Bonetti, é a questão da repercussão nas redes sociais. As principais lideranças do PSDB já se manifestaram nas redes sociais, o próprio presidente nacional do PSDB, o ex-candidato à presidência da República, Hétio Neves, outras lideranças do PSDB aqui de São Paulo, todo mundo manifestando solidariedade com doença pelas redes sociais. Esse é o relato desse momento, agora, claro, ao longo das próximas horas, vamos ver isso diretamente com o governador Geraldo Alckmin, inclusive muita gente deve cantar a viagem que aqueles que iriam fazer um destino nesse feriado da Semana Santa, por conta dessa morte, vão querer acompanhar aí os últimos momentos, o velório e o enterro, e vão cancelar suas viagens e vão retornar. Essa movimentação deve acontecer a partir das próximas horas. Bom, Leandro, agradeço o contato. Como nós dissemos, ficam aqui nossos sentimentos e condolências à família do governador. E nós teremos mais informações ao longo da programação da TV Mais ABC. Você que nos acompanha, fique atento, que nós estamos em busca de mais informações e com mais entradas durante a nossa programação. Obrigado pela participação. Obrigado, Leandro, um abraço. Obrigado pelo espaço, um forte abraço a vocês e parabéns pelo excelente programa e o nível de discussão. Obrigado, Leandro, um abraço. Bom, continuando aqui, a gente está próximo de finalizar o programa. Eu queria um ponto para a gente poder discutir. Não vou falar como considerações finais, porque não é um debate, mas as colocações, Walter, do que você vê e o que você espera para o mercado de mídia do grande ABC. Bem, é importante ver, quando você falou de segmentação, o como as pessoas podem avaliar o que é que é melhor. Não adianta se pensar em fazer propaganda, de fazer algum tipo de divulgação sem saber em quem aquele veículo está atingindo. Se você quer um público A e B, não adianta você querer ir na televisão aberta. Tem que vir na TV+, tem que vir nos grandes órgãos. Então, essa divisão, quem pode explicar para eles é a agência de publicidade, fazendo trabalho com o cliente e o próprio veículo também, que acaba tendo seus executivos trabalhando diretamente com eles. Obrigado, Walter, pela tua presença. Espero que a gente possa conversar mais ainda sobre mídia no ABC e um programa que teremos em breve só sobre os jornais, que eu acho que é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leio o jornal ABC Repórter. Muito bem, obrigado. Antes de passar para o Rodrigo, para que ele possa colocar os seus apontamentos, eu gostaria de passar para a Viviane, para que ela possa apresentar para nós os ganhadores dos nossos prêmios desta noite. Vivi, com você. Bom, pessoal, eu quero agradecer as nossas parceiras, a Estação Leopoldina, que além de oferecer um jantar para sortearmos, está presenteando aqui os nossos convidados também com o jantar. Delicioso jantar. Estaremos lá daqui a pouco na Estação Leopoldina com a Selmo e com o Denis. Só passar os ganhadores para a gente. Bom, a Amanda dos Santos, ela que ganhou o jantar na Estação Leopoldina, o livro foi para o Matheus de São Caetano do Sul, e a todos que participaram, eles ganharam um par de ingressos para o filme Risco Imediato. Muito obrigado pela participação de todos, e a gente quer muito que todas as agências do Grande ABC participem com a gente do programa, enviando vídeos e perguntas durante a semana, porque para nós é muito importante. Rodrigo, recado final no sentido do que você espera para o mercado de mídia do Grande ABC? Eu espero que isso mude, assim, vem mudando a cada dia que vem passando. Estamos abertos a parcerias aí com todos os veículos da região, fornecedores. E aquilo, é um trabalho conjunto, e eu queria lembrar, inclusive, para todos os veículos, que a gente depende deles. Vocês são uma ferramenta do nosso trabalho. Então, a gente precisa trabalhar junto, em parceria, para oferecer o melhor para o nosso cliente. Aí eu digo nosso cliente, nossa agência e nosso veículo. Bom, eu queria também fazer alguns agradecimentos especiais ao Renato Rubio, da R Rubio Concept Marketing, por toda a cenografia do nosso estúdio. A Love Bee, que é uma marca que acaba nos vestindo aqui toda semana. Obrigado ao Fábio. Você encontra a Love Bee no Golden Square Shopping, ou no Parque Shopping São Caetano. Agradecer a Artbox, que fez os brindes dos três anos do ABC da Comunicação, que vamos presentear os convidados. O Rodrigo quer fazer um agradecimento? Rodrigo, por favor. Sim, eu queria estar chegando aqui no online aqui, eu queria mandar um abraço para a Luísa, da Unielas, mandar um beijo para a Mariana, para o Rafa. O pessoal está todo lá na Berlim, a TV está ligada lá, os clientes estão assistindo. E mandar um abraço também para o pessoal da Chuleta Maluca, lá dentro do Golden Square. O grande Rogério. Bom, a gente, antes de encerrar, eu quero passar o tema da próxima semana, porque você já pode mandar vídeos da sua agência, discutir este tema, você pode mandar perguntas. Na semana que vem, nós vamos discutir um importante mercado, o mercado de live marketing, recebendo o presidente da Ampo e uma grande agência do grande ABC. Um abraço, até lá, continue com a TV Mais ABC e em breve estaremos lá na Estação Leopoldina. Um abraço a todos, boa noite e até quinta que vem. e até quinta que vem.